O final do ano chegando e como não falar dos fogos de artifício? Essa já é uma tradição antiga. Quando o relógio marca meia-noite, vem aquele clarão no céu, que ganha cores e o barulho dos fogos marca que um novo ano se inicia. Mas nem tudo é festa. Para os pets, esse é um momento de angústia e medo. Bárbara, me conta como que ela é na sua casa na noite do Réveillon. O Bart se assusta muito, ele tem medo dos fogos. Ele tem muito medo, ele quer fugir, quer sair. Quando a gente abre a porta do apartamento, ele quer sair. Ele fica meio que curioso, assim, e é muito assustado com o rabinho, outras pernas. E aí ele fica assim, ele não consegue fazer nada, não consegue comer, não consegue nem fazer xixi direito, a gente tem que levar ele. Geralmente, os pets têm audição muito mais aguçada que a gente, que o ser humano. Então, eles ficam desesperados, achando que está acontecendo alguma coisa terrível e acaba tendo essa tragédia de ano novo com os pets. E as reações são as mais inusitadas possíveis. Principalmente de fuga, de se jogar dos lugares, no desespero. Eles gostam muito também de se esconder em lugares escuros, calmos, que tenham telhadinhos, embaixo de cama. Um exemplo que a gente teve do ano passado foi um pet que, no desespero, ficou sozinho em casa, procurou um lugar e acabou se jogando dentro do vaso e morreu afogado, porque a dona acabou demorando para voltar e, no desespero, ele não conseguia sair. Então, infelizmente, a gente perdeu o pet dessa maneira. Outros se jogam de janela e os vizinhos acabam socorrendo. Está dando foguete e o cachorro está se tremendo todo aqui. Olha aí, ó. Mas, calma! Existem alguns métodos e dicas que podem ajudar na hora do desespero. Quanto mais fechado, mais seguro for o ambiente, da maneira onde der para se esconder, o ideal é que você tampe. Tampe, feche e deixe a casa fechada num ventilador, no ar-condicionado, no barulho de televisão também, para amenizar esse surto que dá. Eles podem morder. Olha como é que ele fica depois, só os ataques que dá nele. O ideal é que, no dia do ano novo, seu pet faça exercícios físicos além do normal. Se seu pet nunca foi à praia, leve à praia. Caminhe a mais com ele num parque, numa praia, às vezes num sítio. E aí, quando ele chegar em casa, ele já vai estar cansado. Lembrando sempre que é animal cansado, a probabilidade de ele se jogar de algum lugar ou fazer alguma coisa errada é menor. E também tem a questão de prender os cachorros na guia, né? Que eles podem acabar se enforcando. Muitos tutores acham que a forma mais segura é minimizar o espaço através de guias, prendendo guias em algum lugar. A gente se engana, porque além de que ele possa se machucar, ele pode vir a óbito também, porque ele acaba se enrolando na guia, no desespero. Como a gente não está perto, ele pode estar vindo a falecer com isso. E essas dicas não valem só para o Réveillon, não. Valem também para a época de festa junina, onde a galera costuma soltar muitas bombinhas e rojões. E até em dias de tempestade, com muitos raios e trovões. Os cachorros são os mais afetados nessas situações. Mas os gatos também não curtem muito, não. A única diferença é que geralmente o gato não sai de casa. Então, se você puder interagir antes com ele, de você estar podendo perguntar para o seu veterinário qual é o remédio ideal para ele nesse momento, se tem alguma coisa para acalmar sem dopar e fechar as básculas, banheiros e portas, manter ele em um lugar seguro. O gato geralmente é muito mais controlado nesse sentido do barulho. Alexandra, me conta. Esse vai ser o primeiro Réveillon da Sky, né? Você já está se preparando? Ela já demonstra um pouquinho que tem medo, algum som? Como ela nasceu no final de dezembro, vai ser a primeira passagem de ano dela. Então, eu estou me preparando porque eu sei que ela tem um pouquinho de medo quando tem um barulho mais alto, quando há mais movimentação. Então, como eu tenho outros cães que já têm medo, eu já vou prepará-la com certeza para as festas de final de ano. Então, a melhor forma da prevenção é de você já ir treinando agora, já acostumando o ouvido do seu pet para chegar no dia não sendo estressante nem para você, nem para ele. Olha como é que ele fica depois, só os ataques que dá nele.